O Núcleo de Estudos da População Elsa Bercó e a Rede Demografia Histórica e História da População da Associação Latino-Americana de População realizaram de 22 a 23 de junho na Unicamp o primeiro Seminário de Demografia Histórica e História da População na América Latina. O tema do evento foi Família e Famílias, Formas de Organização das Redes Familiares na América Latina. A Associação Latino-Americana de População foi fundada em 2004, aqui no Brasil, juntamente com o apoio da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E dentro destes 10 anos de existência da ALAP, havia um grupo de demógrafos e historiadores participando desta associação. O ano passado, em Lima, no Peru, durante o encontro da Associação Latino-Americana de População, foi fundada a Rede de Demografia Histórica, juntamente com pesquisadores do Brasil, especialmente aqui do NEPO e vários colaboradores de outros países. De forma que este é o primeiro seminário desta rede, o grupo de trabalho, pelo qual estamos agradecendo o apoio do NEPO nessa realização. O NEPO sediou o primeiro seminário de Demografia Histórica e História das Populações na América Latina. Tratou de diversos temas, como as redes familiares, as migrações, a reconstituição de famílias, além de múltiplas abordagens da população. Também contou com uma homenagem à professora Maria Luíza Marcílio, pioneira da demografia histórica no Brasil, que estudou a expansão agrária e o povoamento de São Paulo, em fins do século XVIII e começo do século XIX. O evento contou com a presença de pesquisadores da América do Sul, Costa Rica e Espanha, além de diversas instituições de todo o Brasil. Música 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 Música